Não se preocupe, vai ficar... Vamos ter que sair daqui sozinho. Cara, essa viagem vai ser top. Vamos pra um resort em Cabo. Pra que ele acha que você precisa de um guarda-costas? Não se preocupe, vai ficar... Temos que sair daqui. Estamos numa bolsa de ar. Vamos precisar de oxigênio. Tinha um homem no avião com um tanque de oxigênio. Aonde você vai? Vou pegar aquele tanque. Quanto tempo acha que nós temos? Vieram salvar a gente! Estamos aqui! Vamos ter que sair daqui sozinhos. Ava! Desculpe, garota. Você vai ter que fazer isso sozinha. Eu não souber da parte da senão. Sim... É isso... Quero fazer essa forma de causar a essa terra. Quero dormir mas Gabriel tem uma dúvida... A CIDADE NO BRASIL